Música Tudo bem? A partir de hoje a gente vai falar de um assunto bem interessante na gramática, da análise sintática. A gramática da língua portuguesa é dividida em algumas áreas. E uma das áreas mais delicadas e mais complexas é a área que a gente chama de sintaxe. A gente escreve com X, mas pronuncia com um som de S. É a sintaxe. Essa área da gramática, ela nos ajuda a compreender a relação das palavras dentro de uma oração. Então vamos lembrar um pouquinho quando a gente começou a aprender as palavras, a divisão em classes, que a gente aprendeu que dentro da morfologia, as palavras ocupam alguns grupos e esses grupos são chamados de classes gramaticais ou classes de palavras, que existem várias na língua portuguesa, num total de 10, tal como substantivo, adjetivo, artigo, numeral, pronome, verbo, adverbio, preposição, conjunção e interjeição. Todos esses bloquinhos de palavras, eles fazem parte de uma área chamada morfologia, que se ocupa de organizar palavras que têm características em comuns, em grupos comuns. Por isso que a gente chama cada grupo de classe. A partir de agora, a gente vai estudar uma área nova, uma área que organiza a construção de orações e da relação das palavras dentro de uma oração. Então não dá mais para a gente estudar uma palavra sozinha, separada, de uma classificação específica e fechada, isolada. Agora a gente vai fazer um estudo que predetermina que, para eu saber a função de uma palavra dentro de um contexto, eu tenho que relacionar essa palavra com outra. Então a gente pode também dizer que na análise sintática a gente está discutindo algumas funções sintáticas, ou seja, a função da palavra dentro daquele contexto. E essas funções são sempre relacionais, ou seja, elas se comunicam entre si, elas interligam elementos diferentes. Na língua portuguesa, a construção sintática mais comum é a que predetermina sujeito, verbo e complemento. SVC, também chamada de SVO, de sujeito, verbo e objeto. Ou seja, existe uma construção típica da língua que predetermina que eu construa uma frase, uma oração com três elementos básicos. Um elemento chamado de sujeito, um elemento chamado de verbo e um elemento chamado de complemento. Nós fizemos o teste. Nós é um sujeito, é aquele que fez, o elemento que pratica a ação. Fizemos é um verbo e o teste é o complemento do verbo. Essa estrutura, sujeito, verbo e complemento, é a estrutura básica da sintaxe da língua portuguesa. Ela vai se repetir em diversas construções linguísticas. Em todas? Não, mas na maior parte delas. Por isso que ela se convenciona como regra. No caso da análise sintática, existem dois termos que a gente chama de termos essenciais. Ou seja, termos que a gente não pode abrir mão numa oração, embora já já a gente vá ver algumas exceções. Esses dois termos são o sujeito e o predicado. O tema da aula de hoje é o sujeito, porque ele é tão particular, ele é tão essencial, ele é tão necessário, que ele é o primeiro elemento que a gente estuda quando começa a se debruçar na área de sintaxe. Vamos lembrar, então, que na construção de uma frase que tenha propriedades sintáticas, eu vou precisar de alguns elementos básicos. E o elemento mais básico de todos é o verbo. Por isso que eu digo que são termos essenciais da oração. Lembra do exemplo, nós fizemos o teste? Eu tenho um verbo aí, fizemos, essa forma verbal do verbo fazer, que indica que uma ação foi praticada. As orações dependem dos verbos. Eu preciso de um verbo para chamar essa construção de oração. A oração é um enunciado, é uma construção linguística necessária para a análise sintática. Quando alguém diz para você que está fazendo uma análise sintática, é que essa pessoa está analisando cada palavra, cada expressão de uma construção, tal como uma oração, para definir qual é a função de cada uma dessas palavras. O sujeito, quando a gente fala assim, né? Sujeito, eu não estou falando de uma pessoa necessariamente não, hein? Cuidado para não confundir sujeito com pessoa. Ou seja, a classificação de sujeito é muito mais gramatical do que semântica. Ou seja, ela está muito mais ligada a uma organização linguística estrutural e regrada do que ao significado das palavras. Por que isso? Porque naturalmente você associa sujeito a uma pessoa. Mas isso não vai acontecer sempre na gramática. O sujeito vai ser aquele elemento do qual a gente está falando, ao qual a gente se refere. Se eu digo que a mesa está quebrada, eu costumo fazer a pergunta. O que está quebrado? O que está quebrado? Ou seja, eu faço uma pergunta ao verbo para saber de quem ou de que eu estou falando. Nesse caso, eu estou falando de uma mesa. Uma mesa não é um sujeito, uma mesa não é uma pessoa, uma mesa é um objeto do ponto de vista semântico. Ou seja, do significado. Mas do ponto de vista gramatical, mesa é um sujeito, porque é o elemento sobre o qual eu estou falando nessa oração. Então, é importante fazer essa distinção. Quando a gente fala de sujeito, eu estou falando de um sujeito semântico. Não, eu estou falando de um sujeito gramatical, de uma organização de sujeito, verbo e complemento. Lembra disso, ok? Sujeito não é sempre pessoa. Então, vamos pensar que eu preciso identificar também quem é o núcleo do meu sujeito. Quando eu falo em núcleo, eu estou falando do elemento central, elemento esse que é indispensável na construção linguística, na construção oracional. Vamos ver um exemplo? Os novos empreendimentos inaugurados na cidade podem trazer benefícios para os moradores. Percebe que há um destaque aqui para a palavra empreendimentos, porque essa palavra apresenta o significado central desse sujeito. Do que eu estou falando nessa oração? Eu estou falando de novos empreendimentos inaugurados na cidade. Mas todos esses elementos em amarelo, eles estão transitando ao redor do núcleo do sujeito para apresentar uma informação complementar. A palavra básica, fundamental desse sujeito é empreendimentos. Se eu retiro essa palavra dessa construção e digo os novos inaugurados na cidade, não vai fazer muito sentido. Então, perceba que eu preciso sempre marcar o sujeito com um núcleo. Alguns sujeitos vão ter muitas palavras, como é o caso desse. Os novos empreendimentos inaugurados na cidade. Todas essas palavras, eu tenho o artigo os, eu tenho o adjetivo novos, eu tenho o adjetivo inaugurado, que está vindo de uma forma nominal no particípio, eu tenho uma expressão de lugar, como na cidade. Todas essas informações que também desempenham funções sintáticas, funções gramaticais dentro dessa oração, servem apenas para complementar o núcleo. Sem o núcleo, eu não consigo identificar o sujeito. Então, sempre pense nisso. Quem é o núcleo do meu sujeito? Qual é a palavra principal? O que vem depois do sujeito é a informação sobre o sujeito, que é o chamado predicado, que é o tema de uma outra aula. Podem trazer benefícios para os moradores. O que pode trazer benefícios para os moradores? Os novos empreendimentos, ou seja, é do que eu estou falando nesse momento, que é o sujeito. O sujeito da oração. Nesse caso, os novos empreendimentos inaugurados na cidade. Às vezes a gente pode fazer algumas inversões, então também não pense que o sujeito é só quem pratica a ação. Eu posso dizer, por exemplo, que o pintor foi responsável pela pintura da casa. Nesse caso, eu estou falando de um sujeito, uma pessoa. Mas eu posso dizer que a casa foi pintada por um artista. A casa não exerceu a ação de ser pintada. Ela sofreu a ação. Mas nem por isso ela deixou de ser o sujeito, porque ela é o elemento sobre o qual eu estou falando. Eu estou me referindo a esse sujeito. Por isso que o sujeito é muito mais gramatical do que semântico. Guarda isso. Existem diversos tipos de sujeito. E é importante que a gente faça essa distinção na hora de analisar uma construção sintática. Lembra que eu falei para você que na língua portuguesa a gente segue a estrutura sujeito, verbo, complemento? Mas às vezes eu posso fazer uma inversão nessa organização, o que não vai impedir que o sujeito e o predicado sejam os mesmos elementos. Mas por uma questão estilística, por uma questão organizacional, eu posso fazer algumas inversões. Isso pode acontecer. Quando não acontece, quando é fácil de identificar, a gente localiza o sujeito antes do verbo, embora ele possa vir depois. Mas na maioria das vezes, nas construções, ele vai vir antes. Os novos empreendimentos podem. O verbo vem depois do sujeito. Mas em algumas vezes pode acontecer uma inversão. É natural. Não se assuste. Pense sempre sobre o que nós estamos falando ou sobre quem nós estamos falando. Quando a gente fala em um sujeito simples, significa que há apenas um núcleo. Ou seja, eu estou me referindo a um elemento em especial. Nesse exemplo, aqui parece que tem muitos elementos no sujeito e tem mesmo, mas o núcleo só existe um, que é empreendimentos. Então, nesse caso, mesmo com várias palavras compondo este sujeito, este sujeito é um sujeito simples, porque ele tem apenas um núcleo. É o que define ser simples. É a presença de um núcleo. Aqui eu tenho um outro exemplo. O prefeito assinará o decreto na próxima segunda. Quem é o sujeito dessa oração? Eu pergunto ao verbo. Quem assinará o decreto na próxima segunda? O prefeito. Nesse caso, o sujeito é uma pessoa. Nesse caso, nessa oração. O prefeito é um sujeito bem curto, que tem um elemento modificador, que é o artigo ou aqui, que está sendo utilizado antes, e o núcleo, que é prefeito, que é a palavra principal, a informação mais relevante desse sujeito. Então, nesse caso, eu chamo de um sujeito simples. Só tem um núcleo. O sujeito composto é o que apresenta mais de um núcleo. E não necessariamente mais de uma palavra. Mais de um núcleo. Ou seja, existem duas palavras que são importantes nesse sujeito. O prefeito e os vereadores se reunirão para a assinatura do decreto. Não é mais agora apenas uma informação importante. São duas. Eu não posso simplesmente descartar a presença do elemento vereadores aqui, porque isso poderia afetar o significado do meu enunciado. O prefeito e os vereadores se reunirão para a assinatura do decreto. Ou seja, existem dois elementos compondo esse sujeito. Nesse caso, eu chamo de um sujeito composto. Dois núcleos composto. Um núcleo simples. Outros tipos de sujeitos que existem na língua portuguesa são o sujeito oculto, o indeterminado e o inexistente. Esses três, geralmente, geram algumas confusões. Então, eu vou ajudar você a conseguir fazer a distinção entre esses três tipos de sujeito. O sujeito oculto, embora receba este nome, ele pode ser identificado dentro da oração. Por isso que, em algumas gramáticas, esse sujeito é chamado de sujeito elíptico ou de sujeito desinencial. Por quê? Porque eu vou identificar quem é esse sujeito pelo elemento chamado desinência, que é a terminação de um verbo. Construções do tipo Fizemos o nosso melhor. Quem fez o nosso melhor? Nós. Dá para a gente saber que esse sujeito é nós por conta do verbo fizemos. E a terminação desse verbo indica para a gente qual é a pessoa do discurso. Nesse caso, nós. E é sempre importante você lembrar que o sujeito concorda com a pessoa do discurso ao qual ele se refere. Então, se eu estou falando de nós, o verbo tem que ir para o plural. Outra forma de identificar o sujeito oculto é com o pronome pessoal, no caso reto, eu. Gosto de comida italiana. Quem gosta de comida italiana? Eu. Dá para identificar esse eu mesmo que ele não esteja presente por conta da terminação do verbo gostar nessa construção, que é gosto. Então, perceba, ele é chamado de sujeito oculto ou de desinencial porque ele marca a construção e a identificação desse sujeito por conta da desinência. Um outro tipo de sujeito é o sujeito indeterminado. Ou seja, como o próprio nome sugere, a gente não consegue identificar esse sujeito dentro da oração. Embora exista um verbo que marque que alguém praticou a ação, que alguém sofreu a ação, nós não conseguimos identificar o sujeito. Construções do tipo, encontraram as provas do crime. Quem encontrou essas provas? Quem foram essas pessoas que encontraram? Por mais que você possa dizer que a gente pode identificar isso com eles ou elas, que são pronomes pessoais que também podem funcionar como sujeito, não sabemos quem são eles e quem são elas. Ou seja, não há uma especificidade que permita a identificação desse sujeito. Por isso que, nesse caso, nessas construções com verbos na terceira pessoa do plural, na terceira pessoa do singular, a gente não consegue identificar o sujeito e a gente chama de sujeito indeterminado. Diferente do sujeito inexistente, que também consta nas gramáticas e nos livros de português, como oração sem sujeito. Ou seja, esse tipo de construção, de fato, não tem sujeito. Lembra que eu falei que o sujeito é essencial na construção sintática? E é mesmo, mas pode acontecer algumas orações, algumas sentenças, alguns enunciados sem sujeito, porque a palavra mais importante de uma oração é o verbo. Ele precisa estar presente, mas nem sempre o sujeito vai estar lá. Nesse caso do sujeito inexistente, a gente tem alguns exemplos, tais como os verbos que indicam fenômenos da natureza, como chover, trovejar, nevar, que são verbos impessoais, que não possuem sujeito, tal como construções que indicam tempo, como o verbo fazer, quando eu digo faz dias que a gente não se vê, nesse caso eu mantenho no singular mesmo, ou construções com o verbo haver, há evidências da sua participação no projeto. Esse A, H-A com acento do verbo haver, ele também não apresenta sujeito. Então, diferente do indeterminado, que a gente sabe que alguém praticou a ação, mas não consegue saber quem foi, no caso do inexistente, não há sujeito. É uma ação praticada por meio de um sujeito que a gente não consegue identificar, porque ele não existe. Por isso que é chamado de oração sem sujeito. Então, oculto eu identifico por conta do verbo, o indeterminado não é identificado, mas a gente sabe que ele existe, mas infelizmente não pode ser determinado, e o inexistente, de fato, ele não existe. É a oração sem sujeito. Então, a partir de agora, quando você for analisar as construções sintárticas, as orações, lembra de identificar a função de cada um, começando pelo sujeito, identificando qual é o verbo central dessa construção. Isso vai te ajudar muito, porque a partir de agora, as palavras se relacionam e a combinação entre elas define o que a gente chama de sintaxe. O tema da aula de hoje foi esse termo essencial sujeito. Ok? Muito obrigado. A Prefeitura de Caruaru entregou a nova sede do Centro de Referência de Assistência Social, CRAS, do bairro do Salgado. A população agora conta com um novo equipamento, mais estrutura e qualidade no atendimento. Agora está mais amplo, o atendimento está sendo agendado, é bem melhor. Foi ótimo, foi ligeiro, foi rápido, estou satisfeita. Eu gostei bastante do atendimento, e ágil. Hoje, eu vim atualizar meu cadastro. Está muito bom, achei ótimo. Ficou bem amplo aqui. Atendimento, ótimo. Não tenho o que reclamar, não. É ampliação da assistência e garantia de direitos. Prefeitura de Caruaru, fazendo o futuro agora.